Então, tá 100% certo, amigão. É, então, é só que você começou a gravar só depois que você tava dentro do carro, né? O quê? Não, a gente vai... Eu entrei dentro do carro, claro que pra eu tomar uma machadada e não ter ninguém pra contar a história, amigão. Claro que eu entrei dentro do carro. Então você não ficou dentro do seu corpo, ficou fazendo nada? Não, eu dei soco e depois eu entrei dentro do carro, amigão. Porra, aí você já... Enfim, mano, já tá contando... Porra, aí eu tô um pouco me fundendo, não sei como eu acho isso, só que... Pra mim, esse bagulho aí de roubar carro, o que vocês vão fazer... Viru James e Mudinho, assina aqui. Pô, pra assinar, pra assinar? Pronto. Assina, Viru James. É, tá, é... Vocês estão dois dias suspensos da Petrolei, que vocês estão dispensados, pode ir. Fechou, tamo junto. Nossa, e agora, Mudinho? E agora não, amigão, é... Ô, Cort, peço desculpa aí por essa situação, tá ligado? Eu não quero prejudicar ninguém, mas assim... No começo, eles estavam todo mundo levando uma brincadeira, brincando e tal, e... Não, tá certo, não tem problema. Tá ligado? Tipo, eu tenho que cobrar a minha rapaziada, entendeu? Lá no posto, eu não posso que a galera chega lá e acha que é bagunça, fica brincando, não é ponte de resenha, entendeu? Se eles estão lá trabalhando, tem que trabalhar e ficar na resenha entre eles. Se eles começarem a zaralhar, chamar um amigo pra ficar lá, vira ponte. Aí começa aqueles postos de nóia, sabe? Que fica um tanto de gente e aí a população não quer nem parar.